Salve galera, sejam todos bem-vindos. O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, vai ser meio que uma lista de quase todos os jogos que ArcSys já desenvolveu, tirando obviamente os jogos de luta mais famosos como o BlazBlue e o Guilty Gear. Então sem mais enrolação, bora começar ainda dentro do universo de luta, vamos falar do Battle Fantasy. O jogo foi originalmente lançado lá por volta de 2007 e 2008 entre o Japão e os Estados Unidos, pro Playstation 3 e pro 360, né? E pelo menos na minha opinião, o jogo parece bem, bem diferente mecanicamente do que BlazBlue e Guilty Gear fazem. O jogo tem um ritmo bem mais devagar do que os outros dois e ele também tem umas mecânicas que eu não vejo nas outras franquias, né? Como a possibilidade de dar um parry, você também pode estourar a barra pra ficar mais forte, os seus especiais ganharem alguns efeitos extras. Então assim, o jogo tentou bastante coisa fora o costume que ArcSys geralmente tem. Mas de verdade, acho que pra mim o que realmente chama atenção nesse game é o visual dele, principalmente o visual do modo história. Eu gosto bastante das artes em PNG, né? Eu gosto do desenho, traço meio rabiscado assim, eu acho lindo demais. Eu gostei muito do game, inclusive eu tenho que agradecer ao Sol porque ele me deu o jogo de presente pra gente poder jogar e só assim eu conheci o Battle Fantasy. E quem tiver interesse também dá uma olhada no vídeo do Astro, ele fez um vídeo bem mais completo falando do jogo e vale muito a pena, porque agora a gente já vai mudar de assunto e vamos partir pro próximo game. Bom, agora vamos falar de um run and gun chamado Hard Cops Uprising. Esse jogo aparentemente ele faz parte da franquia Contra, então eu não sei dizer se a Arc licenciou isso ou se foi o oposto, né? Se a Konami contratou a Arc pra desenvolver o jogo. Mas o que importa é que ele foi feito por volta de 2011 e lançado também no Xbox 360 e no Playstation 3. Caras, eu não tenho muito costume de jogar jogo desse estilo, mas eu gostei demais desse game, mano. Assim, jogando com qualquer um dos dois bonecos disponíveis, o Bahamute ou com uma mina chamada Crystal, o gameplay dos dois não parece ter nenhuma diferença, pelo menos eu não percebi. Mas ainda assim, eu realmente gostei do feel do game. Você tem pulo duplo, além de obviamente poder atirar correndo ou segurar um botão pra atirar parado e mirar melhor na direção que você quer atirar. Você tem um botão pra corrida, que se você pressionar no ar você dá um air dash. E você também tem uma mecânica que eu não sei se é muito comum pra esse tipo de jogo ou se é uma inovação desse game em específico, que é a possibilidade de você trocar as munições. Quando você ganha um power up, você pode estocar esse power up e adquirir um segundo e aí ir trocando entre os dois se você quiser. E o jogo também tem dois modos que vale a pena ressaltar, o Arcade Mode e o Rising Mode. O Arcade Mode é como o próprio nome diz, uma pegada mais arcade, que você vai tentando superar todas as fases de uma vez só. E o Rising Mode é meio que o modo história do jogo, você dentro desse modo você também tem a opção de comprar melhorias pros teus bonecos, né? E aí essas melhorias são aplicadas quando você vai jogar o Rising Mode. E eu realmente gostei muito desse game, eu recomendo demais caso alguém consiga jogar. Mas infelizmente ele não tá disponível de forma oficial, né? O Damascus Gear Operation Osaka. Esse jogo na verdade tem duas versões, o Operation Osaka, que foi o que eu peguei pra testar, e o Operation Tokyo, ou Tokyo Operation. Eu sinceramente não sei qual é a diferença da história pros dois games, então eu vou falar exclusivamente do Osaka. A história basicamente é que você é um piloto mercenário nesse mundo de mechas e coisas assim, né? Tem um quezinho aí de Armored Core, mas sinceramente é só na temática, que a gameplay é bastante diferente. E aí você é esse cara que aparentemente perdeu a memória e os seus pais morreram também. Você herda o robô deles pra pilotar junto com a dívida deles. Então você precisa se tornar um mercenário e lutar tanto numa arena quanto nos escombros dessa cidade pra completar missões e conseguir pagar a sua dívida. Você tem a assistência de uma robô, vai ser a sua guia e explicar as coisas pra você. E com o passar das missões, você meio que também vai ter nos flashes de algum personagem misterioso falando alguma coisa meio esquisita sobre o passado, a sua missão, algumas coisas assim bem misteriosas que provavelmente com o passar da história você vai desvendando. Dentro de gameplay, o jogo se resume a você completar missões numa espécie de labirinto, um pouquinho alá Dungeon Crawler. Você vai pilotando ali o seu mecha, que nesse universo também é chamado de Gear, né? Contra outros mechas que estão populando esses pedaços mais baixos da cidade que você vive que enlouqueceram, né? Com uma ya maluca chamada Raid, controlando esses mechas. Então a tua missão é destruir esses mechas, coletar peças ou outros tesouros deixados ali nas partes baixas da cidade. E ao mesmo tempo, conforme você vai completando essas missões, você vai aumentando o seu rank. Aí você pode desafiar oponentes melhores na arena. E aí você tem um combate 1x1. E isso te permite ganhar missões mais complicadas pra explorar outros pedaços da cidade. E meio que esse loop vai se repetindo. Tem um certo nível de customização ali no teu mecha também. Você pode comprar mais peças pra deixar ele mais forte. Essas peças mudam o visual do seu mecha. Você pode mexer um pouquinho na pintura dele também. Mas assim, não chega nada a ser comparável a, por exemplo, o que um armário de cor da vida pode fazer, tá ligado? Mas dá pra matar à vontade. O jogo foi originalmente feito pro PS Vida em 2013. Se achar uma promoção, talvez valha a pena dar uma conferida. Bom, agora vamos começar a falar de alguns games que infelizmente eu não pude testar. Vamos começar com, na verdade, a franquia River City, manos. A Ark não era dona original dela, mas durante um 2015, se eu não estiver enganado, ela comprou a franquia junto com a outra franquia que eu vou falar daqui a pouco também. E ela passou a produzir alguns jogos nessa franquia. Se eu não me engano, até agora, ela lançou três games que são de desenvolvimento dela. Foi o River City Saga Trikindles, o River City Milimatch e o River City Rival Showdown. Tem também os River City Girls 1 e 2, só que esses jogos não foram feitos pela Ark. Esses eu cheguei a jogar, mas enfim, eles não valem pra lista, afinal de contas eles não foram desenvolvidos pela Ark, né? E nesse bonde, outra franquia que a Ark acabou comprando em 2015 foi o Double Dragon. E apesar dela também estar licenciando o Double Dragon pra fazer outros games, um único game de Double Dragon que ela de fato fez, ou que ao menos consta como feito por ela, foi o Double Dragon 4, caras. E ele tentou ser na pegada do Mega Man 9, sabe? Aquela vibe de jogo antigo. A gente tem um card game chamado Shep. É um card game de um único jogador, cujo seu objetivo é ir aumentando o seu rebanho até mil ovelhas. A estética do jogo parece bem bonitinha, né? Mas eu nunca testei. Fora isso, a gente também tem um outro jogo, ó lá, meio fofinho, que mistura talvez um pouco de Minecraft com, sei lá, alguns outros elementos de jogos assim. Tem esse Birthdays of the Beginning. E como eu disse, parece uma mistura, sabe, sei lá, talvez de Spore com Minecraft? Não sei muito bem. Mas enfim, a Ark também produziu algumas visual novels, duas de BlazBlue, que inclusive você pode comprar na Steam. Uma delas se chama X-Blaze Cold Embryo e a outra se chama X-Blaze Lost Memories. Ambas são escritas pelo Mori, já que elas são visual novels do universo de BlazBlue. Mas o Mori também escreveu uma visual novel que acho que não tem nada a ver com BlazBlue. Ela se chama Ketsuei Gakuenko. Eu provavelmente pronunciei isso bem errado, mas tá aí, é mais uma visual novel do Mori. E também existe uma outra visual novel feita pro 3DS, que também é produzida, obviamente, pela ArcSys, chamada Chase Cold Case Investigations. E com isso foram todos os jogos que eu consegui encontrar e que eu achei que valia a pena comentar aqui, e que foram desenvolvidos pela ArcSystems. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se quiserem um vídeo futuro, mais ou menos nesse formato de uma lista, tentando ser bastante resumido, citando todos os games franqueados que a Arc já desenvolveu, né? Como, por exemplo, o jogo de Hokuto no Ken, o de Sailor Moon e vários outros por aí, né? Os mais recentes, o Granblue, o Dragon Ball. Cara, comentem aí que se pá, eu faço também, beleza, pessoal? Até uma próxima e falou!